Dia das crianças, né? Já, já eu vou conversar com o pessoal do grupo Tac Tac, que hoje tá aqui com a gente, né? Que delícia, já já vou bater um papo com vocês, porque agora, além de ser um programa especial de criança, é um programa especial do quê? Em família. Por quê? Ah, quem vê assim, vocês são tímidas desse jeito, é, né? Não sou tímida não, né? A Laura, de 9 anos, é minha sobrinha e a Alicia, também de 9 anos, é minha sobrinha. Tudo bem com vocês? Quanto tempo! Só estavam assim, desde não sei que horas comigo, né? Acompanhando o meu, gostaram de conhecer o meu dia de trabalho? Sim. Sim? Gente, vocês não são quietinhas assim, não. Então me falem, o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai aprontar uma experiência? Não, a gente vai fazer uma slime. Ah, vocês são gêmeos pra falarem assim? Vamos fazer uma slime. Olha, a gente é Masterchef hoje, tá vendo? É, que chique, né? Adorei. E o que que é essa experiência que a gente vai fazer aqui hoje? Uma slime caseira, né? E explica pro pessoal, assim, né? O pessoal da nossa idade, porque o pessoal da idade de vocês já, né? Já sabe o que é uma slime. O que que é uma slime? Uma slime é tipo uma geleca, meio grudenta assim. É, com aquela geleca que a gente fica assim, ó. É isso mesmo? Aham, assim, tipo isso. Tipo isso? Tipo isso. Entendi. Então vamos lá. Gente, seguinte, eu testei essa receita no final de semana, elas me ensinaram, elas falaram assim, Tia, vem cá, vamos aprender pra gente poder fazer no programa. Então eu aprendi, mas eu quero ver se eu aprendi direito, né? Vamos lá, primeiro passo. Cada um com a sua colherzinha. Papel e caneta na mão pra você anotar os ingredientes dessa experiência. Tem vários jeitos, né, Alícia, de fazer? É? Sim. Tem vários jeitos? Qual o jeito que você mais gosta de fazer? É, eu, eu gosto de fazer, tipo, colocar cola, espuma de barbear. Eita! E ativador e glitter. Que legal, e você? Qual é o seu jeito preferido? É, eu gosto de fazer cola, corante, eu não gosto muito de glitter, então eu já passo pra espuma de barbear. É? A slime é assim, gente, cada uma faz do seu jeito, do jeito que gosta. Essa receita que a gente vai mostrar aqui não tem a espuma de barbear, porque é uma receita mais fácil ainda, porque a espuma de barbear às vezes tá um pouco cara, tal, então é com o que você tem em casa. Cada um pegou sua colherzinha? Vou ver se eu aprendi direitinho. Quatro colheres, anote aí, tá? Quatro colheres de detergente, olha, uma colherzinha dessa pequenininha, tá? Quatro colheres de detergente. Uma, duas, três, quatro. Coloca o seu. Vocês que vão fazer, não vou fazer não, quero ver. Vai ter, eu tô lançando o concurso, a slime mais bonita. O grupo tá que tá, depois vai ajudar a gente, viu? E a Sofia Helena também, nossa influenciadora mirim do interior paulista, vai participar do programa com a gente também. Colocou quatro? Aham. Então você coloca quatro. Depois do detergente, vocês não sabiam desse truque, não? Não. Tem certeza que não? Eu vou ensinar agora. Você vai pegar o sal. Sal aí que você tem na cozinha, tá? Uma colherzinha de sal, ó. Não precisa ser muito cheia, não. Uma colherzinha de sal. Passa pra mim agora. Tá, vou passar pra você. Uma colherzinha. Ai, ai, ai. Será que vai dar bom? Será? Vocês estão, ó, vamos lá. Vocês não são quietinhas assim, quem vê pensa que são uns anjinhos. Tá bom. Alicia, me fala. Eu vou despertar. O que você gosta de fazer? O que você vai ser quando você crescer? Quero saber tudo. Eu vou ser arquiteta e tatuadora. Ou fotógrafa. Arquiteta, tatuadora ou fotógrafa? Os três. Os três, entendi, gente. Olha, detergente e sal. Agora vem a mágica. Você vai mexer, mexer, mexer. Mexe, mexe, mexe. O balaio. Eu já fiz um estrago aqui. Hã? Já fiz um estrago. Já fez um estrago? Ih, você é sobrinha da sua tia mesmo, minha irmã. Tá mexendo? Uhum. Ó, junta assim no cantinho e mexe. Como se fosse batendo um omelete, ó. Misturou? Uhum. Bem, tem que derreter o sal. Anotaram aí? Próximo passo. Nós vamos deixar um pouquinho de lado aqui, porque nós vamos fazer agora o ativador, tá? Porque pra sua slime fazer, né, aquela meleca toda... Ih, já fez meleca aí. Pra sua slime fazer aquela meleca toda, precisa de um negócio chamado ativador. O que que é esse ativador? É, a gente vai colocar água boricada e bicarbonato de sódio. Tá vendo? De soja. De soja? Não, de sódio. De sódio. Agora é soja. Ah, entendi. Bicarbonato de soja. Entendi. Ó, gente, não tem muito uma receita. Ah, é tantos ml. Não, você vai colocar um tanto aqui, ó. Vai colocando, como... Eu vou fazer pra três? Qualquer tanto. Qualquer tanto. Coloca um tanto aqui. Então, só pra frente. É. Um 50 ml, mais ou menos, tá? Aí você vai colocar uma colherzinha de... Bicarbonato. 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 Trava línguas. Fala. Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Bicarbonato, gente, é meia colherzinha, tá? Meia ou uma? Uma. Uma? Então tá, vou pôr mais um pouco, ó. Tá bom. Uma colherinha de bicarbonato. E a mágica tá acontecendo. Ainda bem que eu tô com a vental. E me conta, mais pra cá um pouquinho. Me conta agora, o que que você quer ser quando você crescer? Policial. Policial, gente. Você acredita que quando eu era criança, eu falava que eu queria trabalhar na televisão? E olha que engraçado, eu trabalho na televisão. Olha a mágica acontecendo. Dá pra ver aqui, pessoal? Oi, tia. É que daí eles falaram. Tá borbulhando. Vai ser uma bomba. Vai ser uma bomba. É isso mesmo, ó. Então, tá espumando aqui. Esse é o nosso ativador. Aí o que a gente faz? Deixa o ativador aqui de lado e volta pra sua misturinha, certo? E agora? Qual é o próximo passo? É o corante ou é a cola? O corante, né? Tanto faz. É? Tanto faz. Ah, tá bom. Ó, vamos lá. Vamos, então... Eu vou colocar o meu por último. Ah, eu vou colocar primeiro, porque eu sou diferentona. Ó. Vou colocar quatro gotinhas de corante vermelho, porque eu quero que ele fique rosa. Só que ele colocou. Depois eu vou colocar glíquer. Ah, não sei não. Não sabe? Tá em dúvida? Tá, uma gota. Uma gota? Duas. Ó, ficou essa misturinha aqui, certo? Tô meio rosinha, mas eu não gosto de rosinha. Agora, mexe, mexe, mexe a cola. Nessa receita a gente tá usando um tubinho. Mas você pode comprar aquele tubão grandão e colocar um pouco, aos poucos, né? Vai. Samara. 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 Samara, sem do Samara, né, Laura? Fala pro pessoal que não é meme, não, quando eu falo que eu sou desastrada. Não é meme. Né? Ai, a Sofia Helena tá ali, já, já. Ela vai brincar com a nossa slime. Pronto, agora você mexe, 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 mexe. Ó. Cola corante. Acabou a cola daqui, não. Não? Ó, o meu já tá ativando. Já tá ativando? Ih, já, já a gente vai ter que meter a mão na massa. Literalmente. Ô, Laura, você disse que tinha uma piada pra me contar. Que piada que é? É que assim, tia, eu vi uma reportagem, né, de um policial que ficou dois anos sem usar sabonete. Ele ficou dois anos sem usar sabonete? Por quê? Que ele gostava de detergente. Entendeu, Mika? Ele gostava de detergente. Só até porque não entendeu. Não entendeu. Eita, Lerê. Ó, agora a mágica acontece, tá preparado? Você vai pegar aquele ativador. Tô terminando de mexer. Olha, o meu ficou um amarelo claro. É? Ó, você vai pegar aquele ativador. Aí que dá o segredo, gente. O ativador tem que ser de pouquinho em pouquinho pra não passar do ponto, tá? Então, vou colocar uma colherinha. Vocês vão colocando aí na de vocês. É, derrubei. Ó, coloca uma colherinha e mexe. Ó, tá começando a ativar. O que esse ativador faz? Vai começando da liga. Tá. Ai, minha Nossa Senhora da Slime. Tem que dar certo. Tem que dar certo, ó. Rápido, 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 rápido. Já vou colocar aqui pra tia Sobera do Padre. Isso. Vamos, 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 vamos. Meu Deus. Ui. Ó, será que eu coloquei demais agora? Eu acho que sim. Não, já tá dando liga, já. Só que tia, quando você faz Slime, você não pode deixar ela aberta. Ah, ó, boa, anotou? Tem que guardar num potinho depois, né? Fechado. Senão, resseca. E agora? Sim, aí ela fica seca e ela endurece. Gente, a gente tem que entregar mais um. Aqui, ó. Ó, meu Deus. Aqui a minha tá dando certo. A minha também. A minha também. Eu vou colocando de pouquinho. Já posso pegar na mão, já? Ou ainda não? Eu acho que pode. Pode? Pode, pode. Então vamos lá. É agora, Brasil? É agora ou nunca? Aí o que você faz, ó? Você começa a fazer ela pra lá e pra cá. Vai dar o ponto. Calma aí. Aqui, ó, a Bia. Calma, gente, vai ser sucesso. Sucesso. É, ó, vai colocando ativador aos pouquinhos, gente, ó. Vai colocando ativador aos pouquinhos. Calma. Respira. Ah, vocês não entendem nada de slime, tá? Eu entendo, né? Aham. Vamos, gente, não posso passar vergonha ao filme, não. Vocês prometeram entregar uma slime hoje. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo e não volta essa slime, vai tá pronta. Confia. É, confia. Ai, eu acho.